O professor Bivillacqua é o único professor homem, não só agora nessa parte do nosso dia, mas durante o evento todo, e é o único professor da área de engenharia, hoje, na discussão. Assim como o meu colega na COP, eu gostaria de fazer essa pergunta. E a minha reflexão seria não só sobre mito e realidade, que é o tema, mas sobre realidade e história. Porque nós comemoramos, não é, professor, há três semanas atrás, os 50 anos da COP, onde nós comemoramos o início da pós-graduação no Brasil, a pós-graduação de engenharia. Então, nós podemos falar de realidade e de história. Então, nosso professor emérito sabe que nós fizemos aquela linda comemoração, e depois tivemos aquele discurso muito bonito do nosso Ministro de Ciência e Tecnologia com os diretores da COP no palco, e ele chamou a atenção que só tinha uma diretora mulher, que a professora Ângela Hulia, que o professor Belita conhece. E ele, então, fez, o ministro Raup, o professor nosso também, fez, então, apelo para as mulheres. Então, a minha pergunta, na verdade, seria para o ministro Raup, como eu não posso fazer, gostaria de fazer, então, para o nosso professor, o professor Bevilacqua. Que ações afirmativas a gente pode fazer? Quando eu fiz PUC, há anos atrás fui aluna, tanto a professora Belita quanto a professora Sueli, elas se lembram que nós éramos muito poucas, não é, Sueli? Na minha turma, nós éramos três meninas, e agora, 30 anos depois, minha filha faz engenharia, na primeira semana de aula já sabem quem ela é, porque, muitas vezes, ela é a única menina da turma. Então, o professor Raup, o professor Bevilacqua, que ações afirmativas a gente pode fazer? Isso que eu gostaria de perguntar. Obrigada. Bom, eu não posso falar pelo Raup, é difícil, mas... Olha, eu, como ações afirmativas, eu acho que isso tem que começar desde o colégio, tanto primário como o ensino médio, talvez o ensino médio. E o que a COP tem tentado fazer, talvez não diretamente com esse objetivo de gênero, mas é de levar o que é engenharia, quer dizer, existem alguns professores que participam no ensino médio fazendo palestras, então leva um pouco o que é engenharia, e, nesse sentido, eu acho que, como ação mais afirmativa, levar essa questão do gênero. não temam mulheres, não temam engenharia, isso vale para todo mundo. Eu acho que podia ser acrescentado esse tema dentro desse programa, que eu acho que não é acrescentado, eles levam simplesmente o conhecimento que é engenharia, etc. Então, essa seria a resposta mais concreta que eu posso te dar, com relação ao que a gente pode fazer dentro da COP. Eu acho que isso seria uma coisa interessante. Agora, eu vejo que há mais mulheres, por exemplo, fazendo mestrado, como a... Quer dizer, onde é que está a Alice? Foi embora. Há mais mulheres nas áreas de engenharia, e o que eu quero dizer é que o desempenho delas é muito melhor em média do que o dos homens. Isso tem que ser reconhecido. Não sou eu só que digo, mas isso tem sido constatado. Obrigada. Então, essa era a única pergunta premente. Agora, a gente vai chamar a Elisa Reis, a nossa vice-presidenta. A Elisa Reis, não é? A próxima. Ela é do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. E está com a palavra. Bom dia a todos presentes. Como já disse, eu sou a Elisa Reis. De formação, eu sou cientista política. E trabalho num programa de sociologia. Sou professora titular de sociologia política. Eu não trabalho com a questão de gênero, mas coordeno um núcleo de pesquisa sobre desigualdade. De forma que o tema acaba caindo aí também. E, por não trabalhar com esse gênero, eu tive que refletir um pouquinho o que eu poderia falar. Mas, o que eu ouvi de manhã, o que eu ouvi até agora, me deu vontade de reagir. Então, antes de parar nas minhas próprias reflexões, eu vou começar pelas reações. Eu senti, já nas falas da manhã, uma certa tensão entre a questão da socialização e a questão das diferenças naturais. Eu queria lembrar que diferença não é a mesma coisa que desigualdade. E há diferenças que são diferenças naturais mesmo, que ninguém vai esperar que os homens amamentem, como a Mariana observou. Mas eu acho que a gente tem que pensar que existem muitas diferenças que são construídas. E, por exemplo, a ideia de dizer que as mulheres são mais ciumentas e os homens mais vaidosos, eu acho que é uma generalização indevida. Acho que a gente encontra esses dois exemplares nos dois gêneros. E eu tenho muito medo dessa naturalização de diferenças, porque isso me traz à memória, por exemplo, um filme que eu vi há muito tempo, um documentário na época da guerra do Vietnã, eu sou bem antiga, em que o general Westmoreland, quando comentaram a ele, o senhor não fica chocado com tanta atrocidade, com tanto Vietcong morrendo? E ele disse, não, essas pessoas têm uma emotividade diferente da nossa, elas não sentem a morte como nós sentimos. O que eu acho que existe sempre, claro que eu estou exagerando no exemplo, mas eu acho que é um bom exemplo para mostrar que algumas diferenças, quando naturalizadas, se transformam em uma coisa aberrante, que a gente deveria evitar. Além do mais, eu quero me preservar o direito de ser vaidosa, também na área acadêmica. Depois a gente estava falando aqui um pouco sobre o fato de que o Brasil é menos discriminador, o pena que o Jacob não está aqui, porque ele mencionou até que no caso de cor, a gente tem menos preconceito que os outros. Aqui eu acho que é um caso onde nós temos preconceito de formas diferentes, mas nós temos preconceito. e eu acho, por exemplo, que a gente é muito personalista, isso é um traço cultural brasileiro. Se vocês se lembrarem, praticamente todo mundo que falou aqui falou da sua própria experiência. E eu também fico tentada a falar como é que foi a minha experiência no MIT, mas eu vou me conter. Porque eu acho que a gente tem, estou preocupada em falar sobre as coisas mais genéricas. A Alice mencionou, por exemplo, que a nossa educação seria uma área mais democrática. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que a nossa, na área educacional, é mais fácil para as mulheres entrarem. Primeiro porque a nossa geração, e até outras agora, entram porque há muita criação de novas posições, portanto, a competição é menor. Isso no caso da educação superior. No caso de educação primária, não só no Brasil, mas também nos países europeus que eu conheço, educação elementar, ela se tornou uma profissão feminina com a desmoralização da profissão. E eu temo que isso venha a acontecer, inclusive na área acadêmica. Quando eu entrevistei, há anos atrás, não faz tanto tempo assim, elites nacionais, na minha amostra aleatória, não caiu uma única mulher. Eu estava entrevistando elites políticas, burocráticas, tecnocráticas e empresariais. Aí, o que eu fiz? Eu fui para uma segunda rodada e peguei uma amostra não aleatória, onde tinha algumas mulheres ocupando posições top. qual era o acesso dessas mulheres a essa posição? Na área empresarial, família. Elas eram mulheres ou filhas de alguém que era empresário. Na área política, às vezes família, mas tinha uma outra entrada, que era sindicato da área de educação. E sindicato, no momento em que essa atividade se tornou, em que o sindicato se tornou mais viável, porque foi exatamente um período de democracia. Então, acho que essas são coisas que a gente tem que levar em conta quando pensar nas diferenças brasileiras. Tem diferenças culturais e tem diferenças dado ao nosso elitismo também. As mulheres que competem por áreas acadêmicas, no mais, às vezes, pertencem à elite. Então, isso era basicamente o que eu queria falar um pouco em reação, mas deixa eu pensar também sobre as minhas reflexões. Quer dizer, o meu sonho de consumo é o mundo chegar a um momento em que a gente não precisa mais tratar desse assunto, mulheres na ciência. Isso é, eu sonho com um momento em que a igualdade de gênero seja uma realidade. Que seja natural pensar em cientistas simplesmente como gente. Cientistas, gente. Da mesma forma em que eu sonho com o tempo em que o dia do orgulho negro ou do orgulho de qualquer grupo discriminado tenha passado a história. um mundo onde a igualdade seja não mais apenas um ideal, mas uma realidade, uma coisa natural. Que a igualdade seja natural e, portanto, não precisa ser celebrada. Mas, já que nós estamos longe disso, é fundamental levar a sério a demanda ética pela afirmação da igualdade entre os humanos. Contudo, uma vez enfatizada essa dimensão ética da igualdade, eu gostaria aqui de comentar um outro aspecto da questão. Outro aspecto que também é um desiderato ético, mas que é distinto da ênfase no valor da igualdade, ou da justa distribuição entre homens e mulheres, ainda que certamente articulado com esse ideal. Eu me refiro ao valor do bem comum. Quanto que nós desperdiçamos de recursos humanos ao não utilizar o potencial de produção de conhecimento científico de tantas mulheres, não só no Brasil, mas pelo mundo afora? Quer dizer, tendo em vista que a distribuição de talentos e aptidões é aleatória, quantas mulheres poderiam estar prestando contribuições inestimáveis para o desenvolvimento socioeconômico, para a resolução de problemas ambientais, para a cura de enfermidades, etc. O Charles Thiele tem uma análise muito cuidadosa da origem das desigualdades categóricas, essas que a gente acredita existirem entre homens e mulheres, brancos e negros, ou, em épocas mais antigas, nobres e plebeus, sangue azul e sangue vermelho. Elas são categóricas porque são discretas e não contínuas, como, por exemplo, desigualdade de renda ou de educação. Como o Charles Thiele mostra, tais desigualdades são construídas a partir de usurpação. Sim, é porque são mecanismos sociais que criam a ilusão de que os nobres são diferentes dos plebeus, os negros diferentes dos brancos e as mulheres diferentes dos homens. E os mecanismos similares que criam as lendas, que as mulheres não têm aptidão para raciocínio abstrato, são mais aptas que os homens para cuidar de velhos e crianças. Esse tipo de recurso, essa difusão de crenças sobre desigualdades substantivas, constitui mecanismo de criação de monopólios, sejam eles de riqueza, de poder, de prestígio ou de honra. É a sedimentação desse tipo de crença que naturaliza as desigualdades categóricas. A naturalização é tão bem sucedida que, no caso da desigualdade de gênero, a própria Declaração dos Direitos Humanos durante muito tempo foi celebrada como Declaração dos Direitos do Homem. Claro que as mulheres estavam incluídas, mas subsumidas e não como atores, não como sujeitos da história. Bem, eu estou voltando muito atrás e certamente os que aqui estão presentes já superaram muito tempo esse papo dos direitos humanos. Mas eu acho importante lembrar sempre essa questão da naturalização, dos preconceitos e discriminações, porque processos culturais logram precisamente isso, trivializar crenças sobre diferenças. Os processos culturais nos levam a aceitar como coisa natural, coisa que a natureza certamente não criou e não justifica. Essa questão da naturalização através da cultura é algo tão disseminado, tão imbricado na mente das pessoas, que mesmo nos contextos onde os preconceitos como os de gênero parecem amplamente superados, elas reaparecem de forma subrepetícia, até mesmo onde menos se espera. A gente falou aqui dos lados, preconceitos que ainda existem na Suécia, mas convenhamos que é onde, no geral, ele está mais, as conquistas de gênero, de cor, estão mais avançadas. E, no entanto, lá eu observo que tanto nos laboratórios como no parlamento, o número de mulheres é maior do que em outros países, nos países nórdicos em geral. E, no caso da Suécia, até os banheiros estão deixando de ser diferenciados para homens e mulheres. E, nesse contexto, recentemente, um escritor muito famoso, que é norueguês, mas vive na Suécia, que é o Karl Oven Nalsgaard, ele escreveu seis volumes, são mais de seis mil páginas, de biografia, autobiografia. É um relato proustiano, contemporâneo. E o segundo volume é todo dedicado às agruras e às frustrações de um pai de família. Um pai de família que não divide o trabalho, quer dizer, que não ajuda a mulher, ele divide o trabalho, ele não está ajudando a mulher. Então, ele está lá, ele protesta violentamente quando a criatividade dele está sendo tolida, porque ele tem que passar o tempo buscando criança na escola, trocando fralda, lavando, cozinhando. Bom, esse livro foi lido, no caso da Noruega, por dois entre cada dez noruegueses. É um best-seller, é premiadíssimo. Na Suécia, ele foi criticado, e esse que eu queria observar, por alguns críticos literários, como uma literatura menor, que relata o que as mulheres sempre relataram. Portanto, é uma literatura menor. Então, quer dizer, mesmo na Suécia, esse tipo de preconceito sobrevive. O que a gente pode dizer, então, nos ambientes onde rotular práticas cotidianas como atividades de homem e atividades de mulher ainda parece como coisa natural. Bom, eu lembro isso só mesmo para falar das vivências culturais. Mas acho que é necessário concentrar esforços em práticas estratégicas e deixar em segundo plano, agora, esse tipo de reflexão, ao qual eu fui me desviando. Acho que é fundamental adotar práticas muito mais pragmáticas. Nós já passamos muito tempo denunciando as nossas dificuldades. Demandar a paridade de gêneros nos muitos comitês que a gente participa, de assessoramento, nos conselhos, nas diretorias de que fazemos parte. Tudo isso é uma tarefa pragmática que deve ser feita. Eu acho que não... A gente não precisa contar a nossa experiência pessoal. Essa todo mundo já sabe. Nós temos que, agora, é partir para a luta mesmo. É dizer, olha, nós precisamos... Isso não está paritário. Eu tenho visto isso acontecer com muito sucesso nos comitês internacionais que eu faço parte. Por exemplo, a International Sociological Association, o International Social Science Council, o European Research Council, que eu acho que é um contexto muito interessante, analisando processos no European Research Council. Não só eu vejo como é realmente demandado, obrigatoriamente, igualdade de gêneros, mas também as cláusulas que estão sendo estabelecidas para avaliar os applications de mulheres. Por exemplo, nós somos agora obrigados, eu estou ficando treinada nisso, a descontar publicação nos períodos em que as mulheres acabaram de ter filho, que eu acho que é uma coisa saudável. Certamente, eu estou me referindo a esse tipo de estratégia como uma prática que todos nós podemos e devemos levar à frente. Mas, certamente, eu acho que a gente não pode ficar satisfeita apenas com esse trabalho micro. Não basta que cada um de nós permaneça atento na defesa da igualdade, na demanda por paridade, em posições de poder material ou simbólico. É fundamental usar o mecanismo das leis, das normas de conduta e das instituições para mudar o mundo. Eu lembro que já no século, na primeira metade do século XIX, o de Tocqueville chamava a atenção para o fato de que os hábitos do coração, que era como ele se referia, a cultura, valores, costumes, os hábitos do coração eram as coisas mais importantes para mudar o mundo, mas os mais impenetráveis. E qual que é o caminho? Dizia eu, o Tocqueville já tinha descoberto, são as leis e as instituições. É só através de leis e instituições que nós podemos, a longo prazo, mudar os meios do coração. Não se muda a cultura por um ato de vontade. Estou terminando, já estou terminando. Então, temos que contar com as leis e as instituições para tornar possível que o imenso repositório de talentos subutilizados ou simplesmente não utilizados das mulheres seja posto a serviço do bem-estar dos brasileiros e da humanidade. Eu acho que a ABC tem contribuído nesse sentido, mas pode fazer muito mais. e nós que somos mulheres da ABC podemos e devemos fazer muito mais. A tarefa nossa é fazer da ABC um instrumento eficaz para o pleno uso de talentos para a produção de conhecimento. Mas não apenas mulheres. Nós, homens e mulheres, que fazemos parte da comunidade científica brasileira, somos responsáveis pela maior ou menor eficácia de nossas universidades, nossos laboratórios, nossas associações, etc. Isso eu acho, eu gostaria, é o recado que eu gostaria de dar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Agora, a Sueli Druck, que é matemática, professora da UF, que vai nos falar sobre... Você vai falar aqui. Sobre a Olimpíada de Matemática, eu acho. Um pouquinho. Bom, eu agradeço a academia, o convite. Sobre a questão de mito ou realidade, eu acho que a dificuldade da mulher com ciência é uma realidade, eu não acredito que seja um mito. E eu pertenço exatamente à área que eu acho que é mais atingida por isso, que é a matemática. Na matemática, nós somos, nos países onde nós estamos melhor, nós não chegamos a 10%. E a física também acho que é bem parecida, até porque a física tem a matemática como pré-requisito, o pré-requisito fortíssimo da física é a matemática. Então, eu pertenço a um grupo, e isso não é um fenômeno brasileiro. Nos países onde eu trabalhei, Estados Unidos, e na França, principalmente, a situação é exatamente a mesma. Eu acredito que isso seja um problema de ordem sociocultural. É a experiência que eu tenho, mas como eu não sou uma cientista dessa área, e tantos cientistas tão competentes me predecederam aqui, eu vou falar mais como uma observadora do que eu tenho visto nessa minha caminhada pela profissão e na vida pessoal. Obviamente, eu observei que os meus telefones não resistiram aos meus netos homens, enquanto que os meus batons não resistiram às minhas netas mulheres. O que não significa que uma das minhas netas mulheres, que adora os meus batons, não seja doida por quebra-cabeça. É uma menina doida por quebra-cabeça. E aqui se falou muito das mulheres que chegaram lá. A Eva colocou muito bem. Nós somos uma minoria, porque chegamos aqui, todas devemos ter histórias de ultrapassar dificuldades grandes. É como você, eu também não vou contar a minha, mas eu, por exemplo, já comecei um doutorado em matemática, eu fui mãe muito jovem, então já comecei um doutorado, já com três filhos e desquitada. Na época era desquitada. Então, tive grandes dificuldades também para fazer a minha vida profissional. Ali se colocou que as mulheres não têm as mesmas oportunidades. e eu complemento também com o que a Eva disse, eu acho que as meninas, elas não têm os mesmos exemplos. Os exemplos que as nossas meninas têm é de Gisele Bintz, como foi dito aqui, mas no Brasil eu ainda noto uma coisa que é mais séria, que é a erotização precoce, precocíssima das nossas meninas. Ninguém tocou nisso, mas eu acho que isso é um assunto extremamente sério e me parece muito característico do nosso país. Eu criei a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e dirigi esse programa por sete anos. E, no início, quando eu criei, eu não tinha a menor preocupação de gênero. A minha preocupação era com a situação terrível do ensino da matemática, principalmente nas escolas públicas. Mas os números são tão gritantes que você não pode deixar de prestar atenção. Esse programa, a Olimpíada, ela é dividida em três níveis. O primeiro nível é quinta e sexta série, o segundo é sétima e oitava, e o nível três é o ensino médio. Aí, me referindo um pouco ao que a Maiana falou, se é coisa genética, eu, obviamente, não vou discutir genética com você, é só uma observação. E, no primeiro nível, onde as meninas são menores, 45% dos premiados são meninas. Quando a gente passa para o segundo nível, que já são de sétima e oitava série, esse número cai para 20%. E, no terceiro nível, com o ensino médio, em geral não chega a 8%. Quer dizer, as meninas que têm, com 11, 12 anos, que têm o talento pela matemática, o talento não vai embora. O que foi embora é o interesse, e elas foram dirigidas, talvez, para outros interesses? Eu conversei um pouco com elas, e elas dizem muito que o problema de ser boa em matemática é não arranjar namorado, por exemplo, que os meninos não gostam das meninas que são boas em matemática. E eu acredito mesmo que muitos pais não gostam, eles têm muito orgulho quando um filho... A matemática é muito estigmatizada, a gente não pode negar isso, e é difícil desestigmatizar a matemática, ainda depois de tantos séculos de estudo de matemática, ela é muito estigmatizada, pelos pais também. Mas muitos pais não gostam. Por exemplo, a minha experiência, eu era talentosa, minha mãe me botava para fazer um bando de concursos, eu fui até bolsista do MEC, que é uma coisa muito rara, tirei a primeira nota do estado da Guanabara, mas, na minha casa, ninguém tocava nisso. Eu nunca fui elogiada, ou, na minha casa, ninguém chamava atenção pelo fato de eu ter talento para matemática. Então, eu acho que os exemplos... Aqui nós falamos das pesquisadoras que chegaram lá. Com esse projeto, eu corri o país inteiro, e eu conheci milhares de crianças, e muitas meninas, que nunca vão chegar aqui, tendo essa discussão que nós vamos ter, que nós estamos tendo e pretendemos levar adiante. E são meninas extremamente talentosas. E, talvez, até por um presente do destino, a gente descobre crianças talentosíssimas para a matemática. Mas a que mais impressionou dessas crianças todas é uma menina, que é realmente um talento, eu diria, monstruoso para a matemática, que é uma menina do interior de Minas, de uma cidadezinha de 3 mil habitantes. E é realmente um talento monstruoso. Se ela não sabe a teoria, ela sai descobrindo aos trancos e barrancos, e é realmente a que mais nos impressionou, dentre as muitas. Mas a maioria das meninas que eu conheci, talentosas para a matemática, obviamente, muitas não fazem a matemática, porque esse programa trabalha para as engenharias. A grande maioria dos nossos alunos premiados vão para as engenharias. Não vão chegar aí porque não são motivadas para isso, não tem exemplo. E, como eu viajei muito, começou a acontecer coisas muito interessantes. Por exemplo, os pais me escreveram e me dizerem, a minha filha quer estudar matemática para ser feita a senhora. Quer dizer, de repente, identificaram alguma coisa que elas estavam procurando, que era uma mulher em matemática. Porque tem mulheres em matemática, excelentes pesquisadoras, só que isso não é divulgado. E aconteceram coisas antagônicas também. Eu não sabia, todo mundo deve ter visto aquele filme Mr. Sunshine, o Miss Universo Infantil. Eu achei que aquilo era de fim, mas aquilo existe. E nós temos uma Miss Universo Infantil, que é uma menina do Paraná, uma menina de 15 anos, e é uma medalhista também de ouro da Olimpíada de Matemática, que foi uma coisa extremamente interessante, apaixonada por matemática, dizendo que ela quer fazer matemática. Então, eu queria colocar a questão dos exemplos. na matemática, às vezes, a gente fala na geometria, que uma figura vale, às vezes, mais do até porque mil palavras. Isso se usa tudo. E um exemplo também vale mais do que mil palavras. Eu acho que as meninas não têm exemplos. Por exemplo, essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela é extremamente sucinta, e estamos discutindo as que já chegaram a um certo nível, e como elas vão continuar, que tipo de apoio. Mas eu gostaria que fosse incluída nessa discussão, também, atrair as meninas para as áreas de ciências. A Márcia está fazendo assim, nós estamos trabalhando, também com a Vera, da Secretaria de Política para as Mulheres, exatamente um programa de incentivo a meninas na ciência. sobre o preconceito, eu diria que ele existe, Bevelacqua. Eu acho que ele existe. Por exemplo, tem uma menina que ficou famosa porque tem a Olimpíada Brasileira de Matemática, e o número de meninas que ganham essa Olimpíada acho que não chega a 2%. Mas teve uma alemã danada que fez o que nenhum menino fez, ganhou três vezes, três ou quatro vezes. É considerada um mito. Ela se tornou matemática e ela anota, ela tem lá a homepage dela, as frases que ela e outras escutam, porque matemática, matemática pura, não tem laboratório. É um raciocínio puro que você fica ali lutando com as suas limitações intelectuais. E quando ela descobre alguma coisa e mostra para um homem e a frase mais comum que ela escuta, ele diz, nossa, mas era tão fácil, como é que eu não descobri isso antes? É, eu vejo lá que aí está defendendo a vaidade. Sobre a questão também, eu participei das mulheres na física, aquele evento lá no CBPF, e esses dados da Olimpíada mostram que, quando as meninas têm contato com física, que é no ensino médio, elas já estão perdidas, muitas já estão completamente perdidas para qualquer área dessas, porque tem o pressuposto da matemática. Então, nós estamos aqui porque nós somos uma minoria, mas não queremos continuar sendo uma minoria, e na matemática a coisa é muito séria, porque não existe progresso. Teve um pequeno progresso em alguns dos países nórdicos, que são socialmente mais desenvolvidos, mas praticamente não existe progresso. Então, mais alguma coisa que eu queria falar? Ah, sim. Outra coisa que eu me deparei quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. Não havia preconceito do fato de eu ser presidente na física, nunca teve nenhuma mulher presidente da SBF. Teve uma vice que assumiu porque o presidente morreu. Ah, porque o presidente morreu. Não, eu fui eleita mesmo. E, na época, então, teve o reitor de Harvard, que teve aquela infelicidade de dizer que mulheres não tinham talento para matemática. Então, eu tive que dar mil entrevistas e tive que ler muitas coisas. Então, uma das coisas que eu descobri é que é a Barbie. Houve uma geração inteira, tem até meninas, meninas aí, moças aí que brincaram com a Barbie, mas as nossas filhas, todas as netas brincam com a Barbie, que a primeira frase que a Barbie disse foi matemática difícil. E isso criou uma comoção nos Estados Unidos, quando eu digo que a matemática é estigmatizada, até pela Barbie, e as mulheres americanas boicoitaram a boneca e ela teve que ser tirada do mercado. Quer dizer, então, eu acho que é um problema, eu não acredito que seja genético, eu acho que existem diferenças, como são os meus telefones para os meus netos homens e os meus batons para as minhas netas mulheres, mas eu acho que a maioria das meninas não vai chegar aqui por outros motivos. Eu tenho alunas que, principalmente as de baixa renda, e que os pais reclamam que elas estudam matemática. Muitos têm vergonha delas estudarem matemática. É muito comum os pais preferirem que elas seguissem outras profissões, isso ainda hoje. Então, eu queria colocar, quer dizer, mais como um problema sociocultural, que tem que ser tratado também a questão de atrair as meninas, porque elas são... Agora, Beviláqua, a Elisa, podem sentar aqui para um período de debate. Obrigado. Obrigado. Quer sentar aqui no meio? Não, 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 não. Não, não, não. A questão do exemplo, do herói, eu acho que os modelos e os jogadores de futebol são exemplos porque são os que ganham mais. Então, eu acho que o pessoal de ciências humanas pode nos ajudar bastante em repensar esses valores da sociedade. Na minha família, o meu pai não queria que eu estudasse física porque ele queria que eu ganhasse dinheiro. E ele sempre me comparava com os meus primos que não tinham estudado, mas que ganhavam muito bem e tinham uma qualidade de vida, segundo os critérios dele, bem melhores do que a minha. Eu sou pesquisadora titular do Ministério de Ciência e Tecnologia, então eu sei quantas pessoas ganham aqui. Acho que nós ganhamos todas a mesma coisa, um pouco mais, um pouco menos. Dá para viver confortavelmente, mas, segundo os padrões da sociedade brasileira, você ter apenas um apartamento e um carro confortáveis é muito pouco. Então, eu pergunto por que isso foi excluído, porque é um argumento que nós temos que usar com os nossos alunos. As minhas alunas preferem, às vezes, não fazer doutorado e conseguir um emprego melhor do que uma bolsa de dois mil reais. É essa a questão. Obrigada. Eu queria só chamar a atenção que o evento ainda não acabou. O evento ainda não acabou, quer dizer, a questão pode vir a ser fechada. Boa tarde, meu nome é Gisele Bitzer, eu não sou a Bintchen, quase. Somos bem parecidas, louras e altas. Eu tomei nota aqui que fica mais fácil para mim. Eu queria fazer só uma provocação ao professor Bevilacqua e também à Elisa e à Sueli. Eu vim de... e também à... Perdão, esqueci o nome da nossa amiga socióloga aqui. A questão é a seguinte. A minha socialização foi para que eu fosse uma boa esposa, que cozinhasse, que costurasse, mas que eu agisse e pensasse. O meu pai, a minha orientação para o meu pai, quando eu disse que eu estava em dúvida disso desde criança, de que eu ia ser ou astronauta, cabeleireira, bancária, diplomata ou arquiteta, ele só falou assim, faça alguma coisa que você ganhe dinheiro. E a minha mãe falou assim, faça alguma coisa que você ganhe dinheiro e não precise de homem algum. Eu me casei e entrei na faculdade, fazia faculdade, entrei no meio profissional e, aos 21 anos, eu estava em um canteiro de obras, profissionalmente. E eu comentei até com a colega aqui hoje que uma das primeiras coisas... Eu sou uma mulher vaidosa, eu ando assim, normalmente. E um colega de profissão, a primeira coisa que ele falou é assim, mas você vai trabalhar assim? Eu acho que não é um jeito de você se vestir assim. Eu estou com equipamento de segurança, eu vou continuar vindo assim. Então, a minha blindagem profissional foi a cara amarrada. Porque uma das grandes questões entre você, com relação a se tem a vaidade, essa coisa de se correr atrás ou não, um grande problema é que, quando você tenta usar do seu poder de persuasão, do seu poder de convencimento, é muito perigoso que isso descambe para um assédio moral. Isso é uma questão. E uma outra coisa é uma provocação com relação a essa parte acadêmica. Eu vinha... O meu histórico acadêmico, eu parei, porque eu tinha o ser esposa. E um questionamento que eu ouvi durante o meu histórico de vida foi você quer o quê? Um mestrado? Um doutorado? E, antes que eu assustasse o meu parceiro, que eu almejava, era um pós-doutorado, eu pedi o divórcio. Então, a questão é bem simples agora. Eu não vou chamar de machista ou feminista, mas de azul ou rosa. Uma questão científica com relação a isso, do posicionamento científico. Acho que uma grande coisa que hoje acontece no meio acadêmico é que, de um lado, você precisa produzir muito, você tem que publicar, você tem uma ciência salame fatiada, e, de outro lado, quando você quer fazer as coisas com calma, gestacionar a sua pesquisa. E isso é visto, a mulher tende a ser mais detalhada e menos corrida nesse processo. Isso é uma situação de grande discriminação acadêmica. Obrigada. Não tem questão... Eu vou passar para a Eva. Está funcionando? Está funcionando? Está funcionando? Bom, eu gostei muito de várias dessas apresentações. Acho que a Elisa foi muito sensível a dizer que havia uma tensão aqui. E há mesmo, há duas posições aqui extremamente distintas. E eu quero começar, eu quero fazer duas observações, ou três. A primeira é para o professor Luiz Bevilacqua, que disse que tem um filho artista. E eu quero lhe perguntar se esse filho artista é uma pessoa sensível, se ele tem sensibilidade. Porque, por suas palavras, eu entendi que essa questão da sensibilidade não é bem igualmente distribuída entre todos os seres humanos. E eu discordo disso, é claro. Por outro lado, eu queria lembrar que, agora já não sei mais quem falou, que a mulher pensa diferente do homem. E aí, mais uma vez, a Elisa deu a... Foi você mesmo. Nós dois. Deu a resposta a essa questão. E eu quero lembrar o seguinte. Esse negócio de começar a discriminar entre os seres humanos, quem pensa de um jeito, quem pensa de outro, levou ao racismo. Porque toda a história da ciência que fala sobre racismo mostra que essas diferenças são inatas. E, portanto, que uns são melhores do que outros. Então, pelo menos, a Academia Brasileira de Ciências tem que pensar de uma maneira relativa e ao resultado deste encontro, não permitir que nós caiamos mais uma vez nessa tendência racista que eu vejo aqui. E, desculpem, eu tenho que ser muito sincera no que eu estou falando, estou sendo um pouco dura, mas é que eu já tenho enfrentado tanto essa questão que não posso deixar passar. Agora, tem uma pequena questão que você citou, Eliette, sobre essas empregadas domésticas, etc. Ah, que coisa mais antiga. Quantos e quantos países têm mulheres que são escravas, que têm milhares de empregadas domésticas e nem por isso fazem ciência? Então, eu também acho que esse estudo é um estudo um pouquinho já preconceituoso de origem. Com relação à questão da vaidade, esse também é um assunto extremamente perigoso. Por quê? Eu tenho estudado muito a questão da virilidade. Porque, como feminista, é claro que tenho que estudar os feminismos e as masculinidades. E a virilidade mostra como os homens têm sido socializados para uma atitude de muita violência, de marcar o seu espaço. Um dos marcadores é justamente o machismo. Então, isso de dizer que isso é vaidade, é o seguinte, quando ele não consegue desqualificar a mulher que descobriu a matemática, ele violenta a mulher. Todos os casos... Olha, eu tenho um livro inteirinho sobre assassinato de mulheres. Todos os casos em que você vê que os homens são violentos, claro que eu não estou generalizando, porque eu tenho certeza que nós temos homens maravilhosos, que são tão iguais quanto nós, etc. Mas, o que nós temos visto é que, em nome desta vaidade, vira um tabefe, quebra a cara, machuca. E a demonstração dessa vaidade não é uma coisa superficial, é, muitas vezes, uma coisa muito violenta. Então, precisamos tomar um pouco de cuidado com esses conceitos. Eu queria dizer também, enfim, do interesse que eu tenho dessa... do que a gente ouviu hoje de manhã, e queria fazer uma observação apenas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, você olhar os casos específicos é fundamental. Isso dá detalhe, dá riqueza, etc. Mas, eu acho que, quando você discute a questão de uma forma mais ampla e mais científica, as individualidades têm que se deixar de lado. Você tem que olhar processos sociais, você tem que olhar como a sociedade funciona para chegar a esses resultados. E aí é que eu acho que a variável gênero, enquanto conceito, enquanto indicador, ainda é relevante. O nosso ponto é mais do que tudo esse. A gente sabe que tem mulheres que superaram as suas desvantagens. Tem homens que são totalmente diferentes do que o usual. Provavelmente, muitas de nós somos casadas com homens especiais, porque, senão, nós estaríamos aqui. Porque, de alguma forma, nos apoiaram ao longo da vida, aceitando esses modelos diferenciados. Mas, eu acho que, quando a gente usa a categoria gênero enquanto uma categoria de análise, a gente tem que olhar os processos sociais mais amplos. E aí, eu acho que a constatação ainda é inevitável. Por mais que nós tenhamos superados e que existe, de fato, no Brasil, uma situação que é muito diferente de outros países, eu acho que, não obstante isso, a gente tem que reconhecer que a variável de gênero é uma variável relevante para entender a situação da mulher na ciência. Por isso, são importantes as cientistas sociais para assessorar os cientistas antissociais, os engenheiros. Tem mais uma pergunta? Bom dia. Eu sou a professora Simone Dantas, da Universidade Federal Fluminense. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Sueli Druck. e eu concordo com ela com relação à falta de estímulo que as meninas têm com relação à matemática. E, atualmente, não só as meninas, mas, assim, mais as meninas, mas todos os alunos em geral, principalmente das classes mais baixas. E, pensando nisso, eu, atualmente, coordeno dois projetos, um com apoio ao CNPq, do apoio ao CNPq, e outro com apoio da Faperja, sobre popularização do ensino da matemática nas escolas. e eu gostaria de saber se existe uma ação, atualmente, porque eu admiro muito a UBMEP, eu acho que foi um projeto lindíssimo, e eu acho que... eu gostaria de saber se existe uma ação da UBMEP com relação, assim, voltada para as meninas. Para responder? Primeiro, tem que ficar claro que eu não dirijo mais a UBMEP. Eu saí da UBMEP há dois anos atrás. E eu não conheço nenhuma ação. Na verdade, a única ação que eu conheço, em termos de Olimpíada para meninas, é na China. A China abriu uma Olimpíada só para meninas. No início, eram só para meninas chinesas, e agora é uma Olimpíada internacional só para meninas, e a comunidade europeia estava pensando em replicar esse modelo também. Mas, na UBMEP, não existe que eu saiba nenhuma ação específica de gênero, não. Eu só queria discordar da Eva sobre essa questão de a gente pensar diferente. Biologicamente, nós somos diferentes. E não quer dizer que a gente é pior. Mas é diferente. Eu acho que a maneira de pensar é diferente. Existem estudos neurofisiológicos que estão mostrando cada vez mais isso. Então, eu discordo. E a outra coisa que você falou que eu achei interessante, que você falou dos seus netos, eu acho que existe esse instinto natural de criança, mesmo sem você dirigir para nada, de dizer, olha, eu prefiro brincar com isso ou brincar com aquilo, que é uma coisa de nada. Eu acho que isso tem a ver com a genética, sim. Eu tive uma experiência semelhante porque eu tenho um casal de filhos. E a minha filha, desde bebê, ela gostava de brincar com maquiagem e meu filho nunca se interessou com maquiagem e gostava de arrebentar os carrinhos. E, para mim, isso foi uma surpresa porque eu sou de uma família de duas meninas e não imaginava que isso fosse uma coisa natural. Eu achava que a gente tinha que dizer, olha, menino não brinca com boneca. E não era. Naturalmente, isso aconteceu. Foi o que aconteceu, foi a minha experiência de vida. Não é isso, não é isso. Em todos os lugares onde eu tenho participado, um menino tem interesse com uma boneca, ele apanha porque dizem que ele vai ser homossexual. Não, eu tenho essa experiência. O meu filho, quando era pequeno, mais velho, me viu pintar as unhas e ele ficou fascinado de ver um esmalte vermelho e me pediu que pintasse. E eu pintei a unha dele. Ele devia ter uns três anos ou quatro. E eu fui execrada pela família que estava induzindo o meu filho ao homossexualismo. Agora, essa história dos meninos gostarem do telefone e as meninas do batom, é verdade que os meninos jamais viram na televisão o homem passando batom. Como as meninas também jamais veem ninguém consertar telefone que seja mulher. Então, eu não sei dizer até que ponto essa diferença é inata ou até que ponto isso vem dos exemplos também. eu não sei, eu vi nos meus filhos quando eles não viam televisão. Então, no caso dos meus filhos, eu posso dizer que não foi influência de televisão. Mas, por outro lado, eu concordo com você sobre a importância de ter o role model, que não seja a Giselle Bündchen e que não sejam essas artistas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode mudar. E isso é o papel da L'Oreal, que quer fazer isso, que você tenha role models e que não sejam as artistas maravilhosas, de corpo maravilhoso. E, se você não for assim, você não... Pode ser mais rapaz, porque a fotografia de vocês no aeroporto de Paris é uma role model que você pode imaginar. Mas, o aeroporto de Paris tem aquelas mulheres maravilhosas no seu laboratório. É uma coisa linda. Mas, a ideia que a gente quer passar é que cientista é pessoa normal, porque não é aquela coisa maluca explodindo coisas dentro dos laboratórios. A gente pode ser mulher cientista e ser aparentemente normal. Gostei. Aparentemente. Tentando, vamos dizer assim, acrescentar um pouco nessa discussão do é nato, é inato. Nós fizemos, em 2004, uma conferência latino-americana de mulheres na ciência e, tentando achar como cientista que, numa reunião, a gente decide tudo, nós fizemos uma mesa redonda em que nós juntamos um neurocientista, um geneticista e um cientista de comportamento. Olha, se a gente não tivesse apartado os três, eles estariam até agora brigando, porque realmente isso, vamos dizer assim, tem linhas e linhas e camadas. Mas o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente não consegue responder uma pergunta muito mais importante, que é o que é preciso para ser um cientista de sucesso. Mês passado, eu fui na Alemanha numa conferência de estudantes alemães, eles trouxeram uma pessoa que estuda bebês e acompanha os bebês até a idade que vão para o colégio, se dão bem ou não no colégio, e ela faz milhares de testes. Eu não sei por que os pais deixam fazer esse milhares de testes, mas os pais deixam meio que neurotorturar as criancinhas. E um dos testes que ela faz, e que é o teste que ela diz que tem mais correlação com o sucesso, é o seguinte, você dá uma barra de chocolate para a criança, ela deve ter idade só para falar e diz assim, se você comer agora, você ganhou essa barra, se você esperar eu voltar, eu te dou uma outra barra. A criança que espera é a criança, assim, estatisticamente, eu não estou falando de uma criança, estou falando que ela faz estudo com um monte de crianças, são as crianças que vão se desenvolver e ter mais facilidade em matemática e em ciência na escola. Então, isso é um possível teste. Ou seja, não há clareza do que a gente precisa ser para ser cientista, mas eu acho que há clareza de que a gente tem que ter algum desejo, alguém olhou e viu alguém que é possível e alguém que não disse não. Dizer sim é ótimo, ter a estrada pavimentada é maravilhoso, mas se pelo menos não tiver alguém te atrapalhando, já ajuda. E aí eu acho que a gente podia concentrar um pouco mais no que atrapalha mesmo. E dos vários discursos que a gente ouviu aqui e que depois, mais tarde, quando eu vou falar no final do dia, eu vou relembrar uma estatística que a gente fez no ensurveio com 15 mil pesquisadoras, família e carreira é a maior pedra, é a pedra no meio do caminho que a gente recita poeticamente. Se a gente puder pensar em maneiras que isso seja possível, a gente já deu um minúsculo passo ano passado com a bolsa de licença maternidade das bolsas de produtividade de pesquisa, mas ainda não existe nada equivalente no pós-doc, ainda isso está só legal, ele não está na cabeça das pessoas, de que quando você olha um currículo, você enxerga um buraco e esse buraco tem nome, sobrenome, foi amamentado, ele tem um significado. Não foi, vamos dizer assim, não está na cabeça das pessoas que família não é um problema dos indivíduos, é uma questão de Estado. O Brasil precisa de pessoas, eu não tenho filhos, alguém vai ter que estar trabalhando quando me aposentar, eu me desespero pensando, tem que meus colegas, todos que tiveram filhos, e terem essa chance de continuar trabalhando para ter mais filhos, para ter mais pessoas. É mais um desabado. com isso, acho que a gente pode mais um... É, agora passa para a mesa, a mesa foi... Maria Conceição, você quer se manifestar? Eu acho que foi uma boa mesa, embora a gente tivesse pouco tempo para expor, de fato, o que é que cada uma de nós pensa a esse respeito, e eu acho que as perguntas que apareceram são um pouco o reflexo da importância da mesa e da importância das questões que, embora com pouco tempo, acabaram aparecendo. Por exemplo, tem uma... A Eva, acho que aponta bem na questão da tensão de duas posições, e eu acho que, infelizmente, permanece. E digo infelizmente mesmo, porque aí concordo com a Elisa, acho que foi a Elisa que falou, que é um assunto que a gente precisa acabar com ele, ou seja, tem que chegar num momento onde a gente possa simplesmente ser pesquisador e ponto, está certo? E não continuar com essas questões. Acho muito difícil que a gente consiga resolver, por exemplo, todas essas ações, tanto da SPM, do CNPq, da ABC, enfim, de todos nós fazendo pesquisa, e mesmo nessa pesquisa, criando o que a gente está fazendo, para tentar criar uma pós-graduação e apontar essa questão, construir especialistas, formar especialistas para poder pensar nisso, ainda assim, as questões permanecem, o que é, infelizmente mesmo, e permanecem por diferentes razões, por razões, como também a Elisa apontou, por razões culturais, faz parte, digamos assim, da nossa história, uma questão que está presente, de diferentes maneiras. Mas eu acho que algumas saídas a gente pode apontar, esses programas recentes, e algumas questões em direção à sensibilização. Eu acho que é uma questão importante, a gente está o tempo todo voltando a essa discussão. Muito obrigada. Agora, Eliette, para as suas considerações finais. Olha, eu acho que esse, o que eu ouvi até agora, foi, para mim, pelo menos, foi uma coisa extremamente rica, e acho que nós estamos começando a identificar, começando, a gente está aqui fazendo um exercício de identificar o problema, e que eu acho que a solução de qualquer problema passa por identificar o problema. Então, acho que nós temos que continuar esse tipo de discussão, e que é muito enriquecedor ter diversas opiniões, e a gente vai amadurecer, tem gente jovem aqui, e essas pessoas vão colocar as dificuldades versus facilidades que têm, e eu acho que a continuação dessa discussão vai fazer com que nós possamos ter uma solução, ou pelo menos uma melhoria da situação atual. Obrigada. Sueli? Eu concordo que as soluções dependem de entender profundamente o problema, mas eu acho que já existem algumas iniciativas, que a Alice falou, ações possíveis e transformadoras, que já podem ser implementadas em paralelo quando vai se aprofundando o problema, porque já provaram que são realmente efetivas. Eu queria só comentar muito rapidamente algumas das observações que foram feitas e que ainda não foram respondidas. A questão, por exemplo, dos modelos serem pessoas que ganham muito dinheiro. Isso não é a particularidade nossa, isso é uma coisa mundial. Nós vivemos numa civilização capitalista onde os modelos são sempre pessoas que ganham muito. Agora, também queria lembrar que, no caso do Brasil, ter um salário de acadêmico na universidade é um salário muito bom. O salário médio desse país é muito baixo ainda, então, não nos esqueçamos. Depois, com relação à socialização, eu acho que as experiências que foram mencionadas aqui são todas muito convergentes. Todo mundo é especial e, por causa disso, somos todos muito parecidos. Então, quer dizer, se as mulheres têm essas dificuldades e podem ser tomadas como assédio moral, os homens também têm os estereótipos que são pesados para eles. Você imaginou se um homem não quer ser competitivo, coitado, o que ele tem que enfrentar? Então, isso são coisas que são genéricas, a nossa experiência não é tão singular assim. Agora, a ideia, a tensão, acho que vai permanecer entre diferenças naturais e diferenças construídas. Eu acho que o importante não é saber se as meninas preferem batom e os meninos preferem montar telefone. O importante é que essas duas atividades não sejam hierarquizadas. Isso é que é o papel da cultura. Nem exclusivas. E nem exclusivas, certamente. Finalmente, eu queria mencionar o exemplo que o exercício que a Márcia estava mencionando de pessoas que conseguem adiar o consumo para receber em dúvida. Isso que a gente chama na minha área de padrão de gratificação de ferida, isso não sinaliza só sucesso em ciência, sinaliza sucesso na vida. A pessoa que consegue ter um padrão de gratificação de ferida é a pessoa que vai ganhar mais, que consegue ser sistemática, metódica, etc. Então, acho que ser cientista é só uma das maneiras de ser bem-sucedido. É isso. de lágrimas. Bom, eu talvez não classificaria isso como tensão, classificaria como diferença de opiniões que estão sendo discutidas livremente em um ambiente onde as pessoas são livres e tranquilas. Eu acho que é assim que a ciência caminha. Bom, eu teria muita coisa a falar, Vilita, mas não temos tempo. Em primeiro lugar, às vezes eu tenho a sensação que a gente quer plantar uma floresta, às vezes, com árvores todas iguais. é ruim, tem que ser diferente mesmo. Então, há essa diversificação, é importante que haja. E, finalmente, eu quero fazer uma observação com relação a mulher na ciência, homem ou mulher na ciência. Exige paixão, que, às vezes, não é requerido de outras profissões. De modo que essa é uma diferenciação que é comum a todos nós. Então, respondendo em geral algumas dessas perguntas, mulher, homem na ciência, tem que ser apaixonado pelo conhecimento. Se não for, não adianta. Então, isso é fundamental. Isso a gente tem que continuar defendendo. Posso fazer mais uma observação? Preconceitos por preconceitos. Vocês, Academia Brasileira de Ciências, em 1997, incluíram engenharia. Não era preconceito? E, mais recentemente, Ciências Sociais. Eu acho que isso é mais importante até do que a outra. Estamos superando. E, como isso, vamos superar outras coisas. Obrigado. Eu queria agradecer a todos, aos palestrantes, principalmente. E vamos ao almoço agora. Obrigada. quando eu entrei aqui. Eu vou contar isso aqui. A gente é amigo. A Juana deu behind. Lembra dela? Sei que é. Ela virou para mim. Obrigada. 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 Obrigada.